Em todas as religiões é o admitir que o erro faz parte da nossa vida e que mais importante do que a capacidade está... Mais importante do que a capacidade, queriam dizer, é a intenção. A intenção que se nota e que nos comove muitíssimo quando um festejo de um acontecimento religioso e teoricamente transcendente é feito pela via popular. Música Olhem para o céu e estamos pelados Vem o Deus marido em balas deitado Em balas deitado, em balas esquecido Vem de uma rosa do cravo nascido Estas palavras disse a Virgem Ai quando nasceu o menino Ai vem de cá meu anjo loiro Meu sacramento divino Olhem para o céu e estamos pelados E o Deus marido em balas deitado E o Deus marido em balas deitado Em balas deitado, em balas esquecido Vem de uma rosa do cravo nascido Eu há de dar ao menino Uma fitinha para o chapéu E ele também me há de dar E ele também me há de dar Um lugarzinho no céu Olhem para o céu e estamos pelados Filho do Deus marido em balas deitado Em balas deitado, em balas esquecido Filho de uma rosa do cravo nascido Filho de uma rosa do cravo nascido Filho de uma rosa do cravo nascido Verificamos, portanto, que há várias religiões Que têm festas que coincidem, por acaso, só em termos de calendário, insisto Com o tempo em que os cristãos festejam o chamado Natal Natal